Nós aqui não devemos ser as melhores pessoas para ajudar, primeiro porque eu, pronto, sou natural daqui e a Tuca porque está no Brasil, mas eu diria... Nas redes sociais o Facebook está inundado de grupos de ajuda à migração. Eu acho que muitos, do pouco contacto que têm... Nos inícios tive curiosidade em conhecer as coisas do que se escrevia e dizia daqui, mas acho que há ali dois polos muito antagónicos, há ali o drama e há ali a maravilha. E eu acho que era melhor vir sempre com o pensamento que vai encontrar uma cultura muito diferente. Eu acho que deve-se vir preparado para o pior para acontecer melhor. Vai haver dias em que realmente dá-se um passo à frente e depois dá-se dois atrás. Agora mesmo para nós portugueses, para já estamos num momento de incerteza política. O governo caiu, vai haver novas eleições, tudo isto gera aqui enormes dúvidas. Estou tentando levar o dia-a-dia com calma, também não adianta entrar em ministerismos. Mas, além de estar a ver a imigração de muitos lados, o que eu acho essencial é mesmo vir com a mentalidade preparada que isto não é nenhum paraíso, que não é, não sei se algum sítio é. E depois há outra questão que eu tive colegas brasileiros, há a questão das saudades, de não encontrar aqui o que há aí. E isso a pessoa tem que vir mesmo com esse espírito que não vai encontrar aqui. Aqui vai encontrar outras coisas que não encontra no Brasil, mas essas outras coisas, vai encontrar muitas coisas boas, mas também vai encontrar muitas coisas más. E tem que saber gerir. E vir preparado, realmente, eu acho que vir já com uma ideia de trabalho, se possível já com um contrato de trabalho. Arranjar casa aqui está difícil, muito para todos. Talvez até, pronto, eu sei, para brasileiros dificultem a vida, mas está difícil para todos. Quantos portugueses eu não conheço que não conseguem arrendar, ou pagar as casas, isto está, está muito difícil. Eu não digo para não vir, nem digo para vir, não posso estar a dizer isso. Porque eu acho que isso está no íntimo da pessoa. Sou sempre com a ideia que vai ganhar, mas também vai perder. E pronto, vir já com alguma coisa estruturada. E além de dinheiro, vir com bastante, com a vida já bastante organizada para este tipo de ambulância. E uma coisa que, geralmente, não resulta muito bem. Entendam como entenderem. Eu estou a falar do ponto de vista de um português que está aqui e de um colega de trabalho português, que eu também tive colegas de trabalho brasileiro. Ok, vir trazer ensinamentos, vir trazer, partilhar experiências. Agora, estás sempre no Brasil faz-se assim, no Brasil faz-se assado, no Brasil é assim. Ok, isto vai evoluir, vai mudar. Não quer dizer que não se absorvam essas ideias, mas não é o Brasil. Não é. Dificilmente acho que será, porque nós vamos absorver as coisas boas, mas também sabemos que há coisas nossas que são boas e que se também não forem absorvidas por quem chega e quer também, acho que também deve aprender com o que se faz aqui, ou moldar-se ao que já se faz aqui. Se quiser mudar abruptamente o que já está feito aqui, vai encontrar resistência e vai encontrar problemas. Ou pode correr bem, se a pessoa também tiver sensibilidade de partilhar o que sabe, mas também estar aberta a querer receber o que se faz. Viste só com a ideia, eu que trago isto e isto é que é bom, isto é que vai funcionar, tudo o que vocês fazem não funciona, tudo o que vocês fazem está ultrapassado, até pode estar e vai mudar, mas não vamos deitar tudo imediatamente no lixo, aquilo que se fazia aqui, para acarretar essas ideias. É um processo lento.